Eu sou de Curitiba e aí falam, porque Curitiba é uma cidade fria e logo eu não posso sentir frio, não sei se vocês sabem disso, porque eu sou de Curitiba, aí falam, nossa tá frio né, mas você é de Curitiba, mas tá frio né, você é de Curitiba, mas eu tô com frio, mas você é de Curitiba, ele fala, foda-se cara, tô com frio, não sou um pinguim, eu sou de Curitiba, não sou um pinguim, tô com frio pra cá, aí falam, mas o frio é gostoso, que as pessoas tem a mania feia de romantizar o frio, e falam, ai o frio é gostoso, que o frio, ai o frio é gostoso nada, quem tem que acordar cedo sabe que não é gostoso, sete da manhã você tem que acordar um frio do cara, não é ruim? Nossa, tanto que dá uma inveja, tem que acordar sete da manhã, você passa, tem um mendigo deitado com uma cobertinha, dá uma inveja, você fala, ah, por que que eu nasci rico? Dá vontade de deitar de conchinha com o mendigo, você não fica com uma... Ai o frio é bom, o frio é bom que o frio deixa as pessoas mais elegantes, deixa as mina mais elegantes só, às vezes, na rua, que em casa, em casa vocês não tão nem aí, já viu uma mulher vestida no frio em casa? É a coisa mais horrível do mundo, mano, vocês vão colocando um monte de moletom e fica só com o olho de fora, parece um ninja, você passa pela mina, você toma um suco, você fala, amor, você fala, ô filho da p***, você não, tô passando aqui, cara, você chega em casa, sua mulher tá no sofá, você acha que o MST invadiu, você fala, mano, invadiram, mano, caralho, invadiram mesmo, invadiram, ela fala, amor, você não vai me dar um beijo? Fala, aqui um beijo, sai do meu sofá, p***zão, e o homem? O homem se ferra mais ainda, porque o homem tem uma roupa pra sair e outra pra ficar em casa, faz frio, ele tem que juntar as duas, parece um mendigo que vestiu ele, um mendigo lifestyle, fala, ai, mas o frio é bom que o frio é romântico, o frio é romântico, ninguém, o frio é péssimo, eu tava em Curitiba, agora tava 3 graus, eu fui mijar, eu não encontrei meu ovo, eu juro pra vocês, não, eu fui mijar, sabe quando alguém coloca a mão gelada nas suas costas, você faz assim, então foi isso, mas pra dentro, ele entrou pra dentro do saco e falou, f***z, eu tava me sentindo a tamigret, eu juro, que eu tava com o corpo de homem, mas sem rolo, eu era tamigret, ai, o frio é bom, frio é bom pra comer um fundizinho, ah, vai se funder, mano, vocês já comeram fundi? Eu nunca tinha comido fundi, eu tinha uma namorada uma vez, que isso, caralho, vocês tão contra mim, o que tá acontecendo? quer dizer que eu não tenho potencial pra ter uma namorada, é isso, vocês tão querendo dizer pra mim? não, eu tive uma namorada uma vez, graças a Deus não tem mais, aí eu tinha, e aí ela deu a ideia de um dia dos namorados, falou, vamos num fundi, e é porque a mulher que dá essa ideia, nem um homem fala, ai, vamos comer um fundizinho, se ele fala isso, ele vai comer com outro homem um fundi, e é sempre, e o fundi é uma comida pra comer em dois, ninguém vem sozinho comer um fundi, porque você tá comendo fundi, você fala, mano, minha vida é uma bosta, e você se mata, porque é horrível a sua vida, e aí eu fui com a minha namorada, eu não sabia qual é essa namorada que eu tinha, e aí eu fui, eu falei, caralho, fundi, né, fundi é da hora, fundi, eu vi nos filmes, já fundi, nossa, vai ser da hora, e aí a gente sentou, aí o cara trouxe pão, e aí trouxe queijo, trouxe uma carne crua, uma panela e ligou o fogo, aí eu falei, e aí? Aí ele falou, e aí é isso? Eu falei, irmão, quero fundi, não sushi, aí ele falou, não sei o que tem que fazer, eu falei, como assim, o que tem que fazer? Se eu fosse pra fazer, eu ficava em casa, aí você que faz, eu falei, eu não vou pedir sobremesa, vocês vão trazer a batedeira e leite condensado, e fala, faz aí, você quer o pudim? Faz, bate e faz.